Não é bom, só assim, oito. Deu assim, climando, por ter a iluminação, porque eu percebi que as meninas queriam que a Pri ficasse, não que eu saísse, mas na situação que a Priscila ficasse. Mas é um momento difícil, mas infelizmente só uma de vocês pode continuar. Mas eu não? Não, tu faz o cara. Eu fiquei sem chão no primeiro, porque eu não imaginei que eu fosse ficar pra mim e sair. E eu acho que elas ficaram sem chão também, porque pra todo mundo eu sairia. Mayra, Mayra. Tá dentro de você. Eu quero ver isso, Mayra. Nós queremos ver, porque nós sabemos que existe. Eu sei o que nós. Depois até Mayra veio perguntar se a gente não queria que ela tivesse ficado, sabe? Eu falei, não foi, mas é porque a gente estava com certeza de que você fosse sair. Então quando a Priscila saiu, eu fiquei assim. Pra mim foi um baque, porque foi a minha primeira berlinda. Eu vi ela falando, mas eu tô assim, cara, não é possível que eu vou embora. Tipo, eu não vim aqui pra ir embora agora e tal. Eu tô passando um monte de coisa na cabeça. Eu fiquei meio chocada, assim, tipo, um baque. Porque eu jurava que a Priscila ia passar por mais uma dessa. Não vou demorar falando muito. E a Mayra, ela teve bastante oportunidade, realmente, pra mudar. Já puxaram bastante a orelha dela, mas realmente eu fiquei super triste. Triste. Triste e satiado, porque a Pris foi embora. Eu liguei pra minha mãe, consegui depois de duas semanas falar com ela. E a gente conversou um pouco. Ela me disse que tá tudo bem lá com eles. O ex-namorado fica ligando lá querendo saber de mim, porque eu nunca mais liguei pra ele. Falei, agora é assim, né? Agora vem mansinho. Agora não quero mais prazer pra você. Chega. E novidade sobre ele? Isso aí, vou chegar lá e pá. Com as minhas madeixas lisas. Eu disse que ele tava tocando numa festa, tocando bateria, por isso que ele não atendeu. Ah, mas alguém atendeu o telefone. Eu nem sei o que eu sou mais. Abstinência total. Já passou do horário crítico. Mas alguns minutos, alguns momentos ainda, não dá pra aguentar. Mas daqui a pouco eu tô aí. Afinal que você tá no final. Coisa mais linda. Eu também. Eu tenho muito saudade de falar com ele. Deu uma aliviada na tensão. Ainda mais a reta final, que eu acho que é mais que necessário. Falou? Eu também. Isso é difícil. O que foi? O que foi? O que é isso? 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 O que é isso?